Sete acidentes, sete vidas perdidas e uma cidade assustada. Eles esquecem que tem pai, que tem mãe, que tem irmã, não estou esperando eles em casa. Em todos eles, a combinação fatal de imprudência e consumo de bebida alcoólica. Dos sete acidentes, quatro envolveram motociclistas. O acidente com o maior número de pessoas envolvidas aconteceu na Avenida T9, no Jardim América, por volta das 5h20 da manhã. Minutos antes do acidente, os motoristas são flagrados em alta velocidade. O motorista da caminhonete perde o controle do veículo, invade a pista contrária e capota várias vezes antes de bater na fachada de um comércio. A adolescente Marcela Gomes do Amaral, de 15 anos, é um dos seis ocupantes da caminhonete e morre na hora. Outras cinco pessoas foram levadas para o hospital. Vitor Fonseca continua internado em estado gravíssimo. Os ocupantes da caminhonete estavam todos, passaram a noite ingerindo bebida alcoólica dentro de uma boate aqui na capital, no setor marista. E conheciam também o outro condutor do carro da BMW, que a gente já sabe que efetuavam manobras de racha pelas ruas. Assim que eles saíram da boate, eles foram, um seguindo o outro, realizando essas manobras, corridas. No setor Crimeia Leste, outro acidente com morte. Dessa vez, um menino de dois anos. Ele não resistiu aos ferimentos depois que o pai bateu o veículo contra um poste. A irmã da vítima, uma menina de quatro anos, também estava no veículo. O estado de saúde dela é considerado grave. O pai havia acabado de sair de uma distribuidora. Ele foi contido, foi algemado para a segurança dele. E a guarda civil, como chegou primeiro no local, depois da contenção, fez a condição dele até a central de flagrante para tomar as devidas providências. Quem vive na região diz que os acidentes por ali são frequentes. Eles descem aqui correndo muito, chegam ali, acham que pode seguir até a Goiás e não pode. Aqui tem que virar deles, perde o controle, bate. Os demais sobem a avenida aqui, achando que aqui é mão única e não é. Aqui é direto. Toda semana tem acidente aqui. No setor Bela Vista, dois carros bateram no cruzamento da rua S4 com a avenida T64. Nessas imagens é possível ver quando um dos veículos passa em alta velocidade. Um homem de 61 anos morreu e outra pessoa ficou ferida. O especialista em trânsito fala da banalização da perda de vidas em acidentes que poderiam ser evitados, com mais educação para o trânsito e fiscalização rigorosa. De repente a gente passa a ver uma moça morta, a ver uma criança morta, e não podemos aceitar que isso seja uma coisa normal. A cidade, a região metropolitana, ela está numa situação gravíssima de falta de fiscalização, né? E a gente tem outros problemas que precisam ser discutidos. Precisamos que as pessoas aprendam a dirigir, aprendam a pilotar moto, os pedestres aprendam a andar na rua, para poder ter uma convivência na sociedade. E nós precisamos da educação comportamental, que é a fiscalização. Esta psicóloga especialista em trânsito ressalta que existem falhas graves na formação do motorista. A família pode dar o exemplo com a questão da responsabilidade. A família tem que falar não quando é necessário falar não. Nem sempre pode sair com o carro, tem que impor o limite e buscar o exemplo, eu acho que é o mais importante. Além disso, a flexibilização da pandemia após um longo período de restrições parece ter causado um efeito rebote entre os jovens, que agora querem tirar o atraso em festas, boates e eventos. Uma porta aberta para os excessos e a irresponsabilidade no trânsito. Os jovens estavam todos presos psicologicamente e fisicamente e agora estão todos soltos e estão querendo tirar o atraso, como diz, de forma muito irresponsável.